É uma decisão da justiça que diz que a prefeitura está pagando rigorosamente em dia a fundação e que ela deveria voltar imediatamente, porque ela está desrespeitando um contrato, desrespeitou um contrato, fez uma paralisação de forma irregular e a justiça então determinou, se ela não volta, ela teria multa, demonstrando que a prefeitura está rigorosamente em dia, cumprindo com as suas obrigações e quem não está cumprindo com as suas obrigações é a fundação Manuel dos Santos. E a prefeitura de Berlândia já comunicou, se a fundação não tem condições de prestar serviço, que ela então devolva, como outras instituições no final do ano, duas instituições sérias não tinham mais condições, o que ela fez? Devolveu para a prefeitura, é o que a fundação, se ela tem dificuldade hoje, é simples, é só entregar que a prefeitura está pronta para assumir e garantir que as crianças possam ter aula e é exatamente o que a prefeitura vai fazer. A prefeitura não vai aceitar mais a fundação Manuel dos Santos fechar as portas da creche, sendo que ela está recebendo e foi exatamente o que a justiça reconheceu e assegurou ao município, determinando a fundação que voltasse imediatamente, sob pena exatamente de pagamento de multa. E dão a demonstração então de que a prefeitura continua e vai continuar sempre pagando rigorosamente em dia as suas contas e quem presta serviço para o município, se não cumprir a sua parte no contrato, nós vamos à justiça e a justiça determinou que a prefeitura estava certa e a fundação maçônica estava equivocada. Agora Gilmar, a fundação em momento algum alega que está deixando de receber a verba por parte da Secretaria de Educação, muito pelo contrário, eles afirmam que estão recebendo esta verba, essa subvenção, mas que ela está sendo penhorada online por causa de problemas relacionados ao descumprimento do TAC 60 por parte da prefeitura. Isso procede? Não procede, primeiro porque o TAC 60 está sendo cumprido rigorosamente. Se o TAC não estiver sendo cumprido, é simples, a fundação maçônica aciona a justiça. Por que a fundação maçônica não acionou a justiça na área da saúde e utiliza a criança para fazer, exatamente tentar fazer chantagem com a população com relação a isso? Porque ela sabe que se ela entrar na justiça com relação à saúde, a justiça vai dar ganho de causa para a prefeitura porque sabe que a prefeitura também está pagando rigorosamente em dia. Se a saúde, se eu não estivesse cumprindo o TAC 60, os funcionários da área da saúde ligados à Fundação Manuel dos Santos teriam parado. Todos eles estão recebendo rigorosamente em dia os seus salários. Inclusive, o que diz respeito ao contrato recisório, o que foi rescindido naquela época está também? Exatamente, todos aqueles que a prefeitura fez. Agora, a fundação tinha outros funcionários e a prefeitura não tem. E o TAC 60 diz que a prefeitura só pode pagar aquilo que diz respeito à área da saúde. Os outros funcionários é responsabilidade da fundação. O parecer por parte do Ministério Público não é favorável à prefeitura. Eu acredito que você tomou conhecimento disso também. Como que fica? O parecer do Ministério Público não tem parecer do Ministério Público. Junto da liminar, foi o parecer assinado pelo Eupaminondas, dizendo que a prefeitura participou financeiramente, ativamente, com a situação a que chegou nas dificuldades financeiras da Fundação Maçônica. O juiz não reconheceu. O promotor também, ele pode ter lado, mas quem decide é a justiça. A justiça diz que o promotor também está equivocado.